O Teu Amor O Teu Amor é falso ou brilheiro? Será que havia amor se não fosse meu dinheiro? O Teu Amor é falso ou brilheiro? Será que havia amor se não fosse meu dinheiro? Eu caixo que a inveja que tem do nosso amor Tu para mim és o sol, no jardim a minha flor O teu amor é falso ou verdadeiro Será que havia amor se não fosse o meu dinheiro? O teu amor é falso ou verdadeiro O teu amor é falso ou verdadeiro Será que havia amor se não fosse o meu dinheiro? Eu não sei o que deveria da minha vida sem ti Essa minha companhia parei a gritar assim Não consigo imaginar a minha vida sem ti Mas continuo a pensar sem dinheiro era o fim O teu amor é falso ou verdadeiro Será que havia amor se não fosse o meu dinheiro? O teu amor é falso ou verdadeiro O teu amor é falso ou verdadeiro O teu amor é falso ou verdadeiro Será que havia amor se não fosse o meu dinheiro? O teu amor é falso ou verdadeiro Será que havia amor se não fosse o meu dinheiro? O teu amor é falso ou verdadeiro Será que havia amor se não fosse o meu dinheiro? O teu amor é falso ou verdadeiro O teu amor é falso ou verdadeiro O teu amor é falso ou verdadeiro